Diz que eu não sou de respeito, diz que não dá jeito, de jeito nenhum Diz que eu sou subversivo, um elemento ativo, feroz e nocivo, bem-estar comum Fale do nosso barraco, diga que é um buraco, que nem queiram ver Diga que o meu samba é fraco, que eu não largo o taco, nem pra conversar com você Mas fica, mas fica ao lado meu, lá é o nosso ensaio E não explica onde vai, a gente fica sem saber se vai voltar Diga ao primeiro que passa, que eu sou da cachaça, mais do que do amor Diga e diga de que raça, de raiva, de graça, no meio da praça, é o favor Mas fica, mas fica ao lado meu, lá é o nosso ensaio Você sai e não explica, com onde vai, a gente fica sem saber se vai voltar Diz que eu ganho até folgado, mas perco o dado, não lhe dou, não lhe dou, não lhe dou, não lhe dou Diz que pra tomar cuidado, sou desajustado, e que bem agrada, meu bem Mas fica, mas fica meu amor, quem sabe um dia, por descuido ou poesia, você goste de ficar Diz que eu não sou de respeito, diz que não dá jeito, de jeito nenhum Diz que eu sou subversivo, um elemento ativo, feroz e nocivo, bem estar comum Shkidung, 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 shkidung